Fala galera, Marcos da Era, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom galera, hoje o último dia do servidor, galera, daqui a pouco, daqui a coisa de uma hora aí, galera, já vai resetar o servidor, tá, tropa? Eu já volto a trazer pra vocês aí uma série solo, galera, do começo ao fim novamente do servidor, tá bom? Lembrando, galera, que eu vou jogar novamente um servidor aí de 30 dias, tá, galera? E esse aqui, galera, foi o último servidor que eu ia jogar mais camperando, né, tropa? Eu quero dizer, tipo, fugindo de PvP, esse tipo de coisa, né, galera? Fugindo de Raid Online, esse tipo de coisa. E já nos próximos, na próxima série que eu vou trazer pra vocês, galera, próxima série solo ou duo, tá, tropa? Vamos ver se eu arrumo uma duo top pra mim jogar. Beleza, quebrou. Bom, enfim, galera, como eu tava falando pra vocês, eu quero trazer, galera, um vídeo mais divertido, hein, galera? A questão de PvP, esse tipo de coisa, Raid Online, essas coisas assim, tá bom? Esse servidor ainda não dava, né, galera, que eu ainda tinha bastante coisa pra aprender. Ixi, nossa, nem Gabriete não tinha nessa base, meu Deus, já tinha sido raidada. Bom, mas enfim, né, galera, esse aqui foi o último servidor que eu joguei mais camperando, como eu falei pra vocês. E os próximos servidores agora já vamos jogar mais com, fazendo Raid Online e também trocando PvP, né, Platinovus. Que dizem isso, o servidor ali, galera, é muito top o PvP, tá, galera? PvP de bastão, PvP de cutelo e a famosa flecha, né, bem? O primeiro que começa com a flecha ali já começa ganhando o servidor, é tipo assim, né, galera? Geralmente no começo o servidor tá totalmente lotado, galera, o servidor tá lotado, lotado. Então é bem legal fazer também uma base de treco também, pegar bastante loot dos Platinovus, principalmente peças, né, bem? No começo do servidor é bem escasso, galera, é bem difícil você conseguir peças, né, porque tá todo mundo querendo. Então os caras já ficam ali camperando, esperando em algum lugar onde tritura, esperando alguém lá triturar as coisas pra poder pegar todo o loot, né? Então farmar sempre perto da tradezone, esse tipo de coisa, uma mesa 3. Vamos fazer o seguinte, galera, eu vou tirar ela. Ah, tá quase quebrando, vou colocar de volta no chão e vou tirar. Aí já quebra e já joga fora. Bom que ninguém mais pode usar daí, né? Não sei o que o cara restaura, né, mas vai ser meio difícil. Beleza. Aí já joga fora, não, acabou, ninguém mais pode usar. Peguei só a roupa de... que tem skin mesmo. Falando em skin, até agora não comprei minha skin ainda no ranch, né, tropa? Bom, tem uma outra ali perto da estrada que eu quero raidar, perto da garagem também, né? Então vamos correr lá, raidar, ela tá... aquela não tá em decay. Não sei se ela foi, ela provavelmente não foi raidada, né? Aqui, ela aqui, ó. Ah, tá a meia parede de pedra aqui, galera, ó. O cara começou a upar a base e parou. Preguiça de farmar, né? Platinum, preguiçite pra Shinovski. A doença, né, Ben? Doença é preguiçite. Não, tem uma porta, deve ter duas portas, é 250 cada porta. E esse aqui é 500. Ah, vai dar na mesma. Vou raidar por aqui mesmo que eu tenho certeza que vai dar direto no loot, né? Vai dar 250. E aqui tem o quê? Pode ter outra parede, outra porta de estilo lá dentro também, né, tropa? Não dá pra saber. Vai dar por aqui mesmo. Por aqui eu acho que fica mais barato, galera. Ó, tem uma bomba óleo também que dá pra jogar, né? Vai dar lá logo primeiro, quer dizer, jogar a bomba óleo logo primeiro, galera. Quer fazer isso? Ah, baramba! Será que explode, bem? Acelera, acelera. Vamos ver se tá perto assim. Ela buga e explode de uma vez, tropa. É, é só pegar só essa roupa de skin mesmo. Gosto de usar essa roupa de skin, galera. É bem bonita. Mas demora pra essa bomba explodir, meu Deus do céu. Ah, dá pra mim fazer o seguinte. Enquanto ela explode, eu já vou febrando, né, galera? Meu pai, mas essa arma tem muito recorre, tropa. Nossa, achei que não ia explodir mais a bomba. Ia falhar ainda por cima, mano. Demora 10 anos pra explodir. O problema é de raidar a bomba óleo cada dia inteiro. A bomba óleo fica mais cara pra você raidar e sem falar no tempo também que demora, né? O problema é nem tempo que demora, galera. O problema é a tensão, né? Eu chamo muito a tensão, galera. Faz muito barulho. E tem que jogar 10 vezes. Então é 10 barulhos. A chance de você tomar um counter raid e raidando de bomba óleo é muito grande, galera. Não a C4, né? A C4 você joga uma parede de pé, que é uma só. Máximo duas C4. Deixa eu colocar logo minha mesa aqui. Vê quanto puxa a mesa. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui no lugar bem escondidinho. Beleza. Restaurar e vamos voltar pro raid, né, bem? Ah, galera. Lembrando vocês também, tá? A partir de segunda-feira aí eu trovo já volto normal com as lives lá no outro canal, tá, galera? Pra quem não sabe, o canal de lives é o nome Play Alpha Lives, tá, bem? Vou fazer live lá, galera. E da live eu vou trazer pra vocês os vídeos, tá? Vou ver se eu arrumo um contrato também, galera, aí com a empresa Trovo Lives, né, bem? Aí eu vou fazer live pra lá, tá, galera? Mas por enquanto ainda não, tá? Se eu conseguir o contrato por lá, aí eu falo pra vocês. Beleza? Tá quase quebrado. Acho que mais um pente quebra. Mais um, no máximo dois pentes, tá? É, eu tenho que ir lá na base buscar minha munição, galera. Bom, vou cortar o vídeo aqui e já volto com vocês. Beleza, galera. Já cheguei a minha munição. Não é possível. Aí, quebrou. Beleza. Ó, o gabinelf. Ah, ele tinha só uma porta, não é possível. Olha quantas munição. É oito, rapaz, né? Nossa, velho. Quase 15 munição pra quebrar um gabinelf. Opa, madeira. Madeira. Vou pôr madeira pra queimar pra pegar carvão, galera. A forja grande, galera, ela dá muito sufuro. Ela queima muito rápido. Só que não dá carvão daí, né, Trovo? Por causa que queima o sufuro, né? A forja pequena é bom por causa disso, que ela queima tanto o sufuro quanto o carvão. Ó, o violãozinho. Latim! Ó, o violão. Opa! Precisava de um resistor, galera. Precisa de cinco resistores, na verdade. Fazer cartão, galera. Pegar mais mil, seu LMR. Não sei se vai dar tempo de raidar mais, galera, porque já é o... Acho que em torno de uma hora, no máximo, ele já vai entrar em decay... Ou vai, quer dizer, o servidor vai dar wipe. Então, acho que não vai nem dar tempo de raidar outra pessoa. Beleza. Tirar só a munição mesmo. Não dá pra tirar a cama. Nossa, mas não tem nada aqui dentro também, meu Deus do céu. Platina, pelo amor de Deus. Vai farmar Platinovski. Olha, mesa um, Trovo. Meu Deus do céu. Tá o último dia do servidor e o Platino tá com mesa um. Platinas, gramado. Opa! Ah, só porcaria também. Meu Deus do céu. Por isso que é ruim você não saber se o cara é iniciante ou não, Trovo. Mas também dá pra saber, né, galera. E final do servidor, uma base desse tamanzinho, é óbvio que o cara vai ser iniciante, né. Não sabe quando que o servidor começa ou termina. Igual eu, né, galera. Entrava sempre no final do servidor. Jogava um dia e no outro dia o servidor tava tudo zerado. A gente tinha começado do zero de novo. Aí eu não sabia como que entrava no servidor do começo, né. Seus pés eu vou pegar um pouco que eu vou tampar aqui de volta. Deixa eu matar esse Platinovski. Ah, cadê a flecha? Aqui, ó. Ô, tem uma bala. Quer dizer, tem uma flecha, né, bem? Tá, tchau. Olha a flechada na testa. Eu vou esticar aqui o máximo que der, ó. Tome. Só uma. Tchau. Obrigado, bem. Eu acho que essa flecha aqui, galera, se você esticar ela bem, tanto no peito quanto na cabeça, é um tiro só. Deixa eu já tampar logo aqui. Não vou nem colocar gabinelsos lá, Trovo. Coloquei virado, beleza. Prontinho. Então, vamos lá para a base, ó, galera. Tem uma estratégia aqui, tem uma máquina de venda. O que eu vou fazer, galera? Eu comprei esse aqui, deixa eu até colocar mais combustível. Essa base ali, galera, tá muito bem feita. Trova essa base aqui, do lado, ó. Ela tá muito bem feita, galera. Ela é muito bem feita mesmo. Você não consegue chegar lá perto de ela, porque tem aqueles negócios que lança antiaéreo, né, bem? E também tem rastreador, galera, que fica dentro do ácido grade, algumas coisas assim. Então, é impossível, galera, você chegar perto dessa base ali, tá? Ela tem um muro também bem grande. Fica bem longe o muro da base. Então, os caras para dar contra a errada ali também é muito fácil. A base é praticamente impossível de ser raidada. Ó, deu certo, né? Minha estratégia. Minha estratégia era esse aqui, Trovo. Voar de ali perto do muro, baixo. Igual eu vi no vídeo do último sobrevivente um dia. O próprio antiaéreo quebra eles mesmo, Trovo. Ah, merda. Aqui ia ser o outro de qualquer jeito. Tô, Taria. Não é, galera. Não deu muito certo a minha estratégia, não. Na verdade, daria. O problema é que tem muita árvore ali, né, galera? Você não enxerga nada. Pô, nasci do lado da... Quer dizer, morri do lado da minha cama. Cadê meu loot? Ladinho! Cadê o loot, bem? Eu tinha só bandagem também. Tem uma outra coisa também, galera, que dá pra você fazer, tá, Trovo? Eu vi isso num vídeo de um... Acho que de um gring, se não me engano. Você consegue pular o muro, galera, sem tomar dano nenhum, tá? Ah, cadê meu corpo? Só tô em cima aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tem como você pular o muro, galera. Esses muros altos aí, tá? Tem como você pular sem você tomar dano nenhum, tá? Tem muita gente que coloca uma escada e aí sobra na escada e vai usando seringa, tá, galera? Por isso que eu trouxe bastante seringa também, né? E aí depois eu assisti um vídeo de um gringo e ele descobri como é que faz, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já até tinha construído. É, galera. Nessa distância que você consegue construir perto do muro, ó. Você só vai pulando aqui, ó. Opa, peraí. Dá um pouquinho de trabalho pra pular, galera. Até se eu pegar o jeito aqui, dá trabalho, viu? Mas depois pega o jeito também, já era. Olha, já caí errado. Peraí, eu acho que agora vai dar. Só se eu olhando pra baixo, galera. Se eu olho pra baixo, você vê certinho, ó. Onde tá o pé do personagem. Ô, carambolas. Platina! Olha, platina fazendo platinaje, sempre. Beleza? Agora vai dar certo. Olha, pulou pra cá. Aí daqui você pula pra lá. Pronto, aí, ó. Você olha o pé do personagem certinho. Pronto, galera. Aqui você já vai correndo e pula, ó. Aí, pulou. Aí, merda. Fiquei enroscado ainda. Aí, minha bunda, platinaje! Fiquei enroscado no arame carpado. Rasgou a bunda do platinaje. Ficou o corpo, ficou tudo pro lado no arame, tropa. Mas enfim, galera. Ali é porque eu pulei errado. Opa. Ó a trapzinha aqui, bem. Ó, vai pular o muro ali pra ver, ó. Aí toma o famoso bem na terra. Essa base aqui, galera, tá muito bem feita, tropa. Muito bem feita mesmo. Qualquer local que você fica pra poder roquetar a base, pra roquetar a centro ou quebrar a centro, galera, de qualquer forma você toma tiro de uma ou de outra, galera. É bem difícil. Aqui, ela fica dentro dessa grade aqui, galera, ó. E é umas coisas boas também, né, galera. A gente ir vendo pra próxima base, né. Pra construção da próxima base, né, galera. Colocar o rastreador dentro dessas grades aí, ó. Dentro, né, bem. Coisa que eu não sabia, né, galera. Eu não sabia que tinha como fazer isso. Aí você tem que quebrar a grade pra poder quebrar o rastreador. E ele atira o normal aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Vamos ver se eu consigo pegar primeiro a localização, tropa. Mandar a missão LMR pra cá. O pior é que não adianta, galera, porque tem os negócios de antiaérea ali também, né. Opa! Ó, o rastreador me pegou daqui ainda, ó. E tem outro rastreador aqui do lado, galera. Bom, mas enfim, galera, acho que não vai dar tempo nem de já dar essa base aqui, não. Já vai dar a decay do servidor. Vai dar wipe, né, bem. Vai zerar tudo, né, tropa. Ó, tem que ter outro rastreador. Bom, mas então é isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Amanhã eu trago um novo modelo de base pra vocês. Se inscreve no canal e deixa o like. Valeu e fui!